E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês hoje, dia 29 de agosto de 2016 e a frase é a seguinte Brasília, uma prisão ao ar livre Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Um beijo, uma ótima semana, fica com Deus, tchau!